Você é medíocre? Esse parece bom, hein? Esse parece um pouquinho mais promissor. Você é medíocre? O que é sucesso? Vamos lá. Graças a Deus, ó, ó. Quero ver, hein? Aqui é a tropa do homem médio, hein? Tropa da pessoa mediana, da pessoa sem graça, do enforque errado, não é? Do soca fofo, né? Do geme fino. É ou não é? É. Bem-vindos a nós falando. Olha a diferença. Esse canal do YouTube ficou uma pergunta. De Holmes. Será o Sherlock? Será o Watson? Mas Holmes pergunta. Pô, o Cristiano é demais, pô. Tiozão da psicanálise é demais. São vídeos sobre mediocridade e sucesso. E outros sobre motivação. YouTube. Bom, são três temas, assim, né? Muito frequentes na psicologia das organizações, na psicologia das empresas, né? É que a gente vai tentar abordar, assim, do ponto de vista da... A promissora. Como a intelecção psicanalítica poderia dizer sobre isso? Acho que do ponto de vista do entendimento das motivações, vamos lembrar, né? A palavra vem do latim motus, né? Aquilo que move as pessoas e que, muitas vezes, na psicanálise, está associada com a teoria das pulsões. O TRIB é algo que, assim, no seu sentido de deriva, de deslocamento, de empuxo ao trabalho, né? Uma das definições de pulsão, está muito aparentado a essa ideia de motivação. A gente também pode dizer que há aqueles estados de perda de motivação, que a gente pode tematizar, da melancolia para a depressão, do rebaixamento do desejo, para a alienação do desejo, em determinados estados, vamos chamar assim, hipermotivacionais, que a ideologia contemporânea adora produzir, né? Da gente manter-se sempre em desafio, sempre em ultrapassagem, sempre focado, vinculado. Sempre preocupado com o quanto você está rendendo, né? Sempre pensando que você deveria estar rendendo mais. Você deveria estar fazendo algo de útil, né? Não sei se a gente poderia acompanhar muito bem esse ideal, assim, da motivação permanente, a não ser traduzindo ele muitas mediações pela ideia de desejo, e mesmo assim separando um pouco o desejo da demanda. Em relação à ideia de sucesso e mediocridade, eu começaria questionando um pouco essa oposição. e nem sempre, e infelizmente, aquele que obtém sucesso deixou de ser medíocre. Deixou de ser medíocre. Claro! Claro! Porra! Claro! Muito caralho! Muito bom, velho! Sim, faço psicanálise desde 2017. Desde 2017. Há pessoas, há ideias, há projetos extremamente medíocres e que alcançam um, por várias circunstâncias e por várias situações, um grande sucesso. E de aí, por exemplo, iniciativas como Primo Rico, grande sucesso, o absoluto da mediocridade, o absoluto do senso comum. Quantas pessoas não reproduzem essa lógica, não reproduzem essa dinâmica, é a venda de um sonho fácil, de um discurso fácil, de algo que é aquilo, é a síntese do que é ruim, do que é mal trabalhado, do que é pouco profundo e vende. Vende, né? Ou o trabalho, sei lá, do Luxemburgo no Corinthians, está aí na semifinal da Sul-Americana. E é um trampo medíocre, né? Então, a gente pode lembrar aqui duas formulações. Uma do Freud, que dizia assim, olha, o objetivo da psicanálise é transformar o grande sofrimento neurótico, histérico, em miséria banal. Pena que não é ciência, pô, você tem que rever aí o conceito de ciência que você está pensando, tá? Porque vamos lembrar aí que método científico, né? Todas essas questões, elas não são travadas no tempo, né? Evidência não é necessariamente aquilo que se manifesta no materialismo vulgar, né? Quer dizer que a forma como um sujeito se porta dentro de uma determinada realidade, como ele vai se portar com a sua linguagem, não é uma evidência. Você brincou, né, pô? Quem fala essas paradas aí são esses cientistas, né? Positivistas, galera que quer colocar essas paradas, né? Sugiro muito o vídeo do próprio Dunker sobre isso, sobre pseudociência, sobre essa ideia, e o react que o Eribaldo fez sobre a Natália Pasternak, sobre essa ideia. Vale muito a pena. Muito, muito a pena. Banalidade é um dos nomes da mediocridade. Então, diria, olha, tá no nosso horizonte que a gente se apreenda também como médio, como medíocre, como mais um, né? Como mais um nessa imensa e variada, assim, falada, chamada vida. Fauna, marcha humana. Mas há outras conotações que a gente pode questionar para medíocre, que é aquele que não arrisca, que é aquele que é excessivamente conformado, que é aquele que é, assim, médio, porque entende que aquela é a posição esperada, desejada dele em relação ao mundo, pelo mundo, e assim por diante. Nossa, velho. Muito bom, mano. Muito bom isso de associar a mediocridade com a posição e se comportar do jeito que você imagina que os outros queiram que você se comporte, né? Caralho, essa deve ter doído, viu? Em várias galeras aí. Então, é como se fosse, assim, a mediocridade como um refúgio. Porque sair do cardume dispõe a ser diferente. A risco. Pode ser punido. Ele é, virtualmente, objeto de um escrutínio maior. Ele não representa essa totalidade do que esperam de você. Caralho, velho. Forte. Tô pensando nisso porque, lembrando, enfim, do caso que eu já contei aí do familiar e tal. E é a pura expressão disso, né? É a expressão da mediocridade. É a expressão pura e simples da mediocridade. É a expressão de alguém que não tem qualquer tipo de perspectiva e condução mais viva da vida, né? A risca não petista, né? É isso. Você tem medo de virar um alvo, né? E que loucura, né? Medo de virar um alvo. Como se alguém fosse mirar em você, né? Porque se você supõe pra você virar um alvo, alguém tem que mirar em você. Olha só esse grau de autoimportância, né? Esse grau de autoconsciência, né? Ah, eu não posso fazer nada porque vão olhar pra mim, vão fazer... Isso, né? Por que você tirou isso? Vamos olhar pra você? Tá importante, hein? Tá importante. Essa mediocridade, ela está, em geral, ligado ao que o Freud chamava de processos de identificação de grupo, de massa. Onde o que eu faço? Quer dizer, isso é uma concepção diferente da outra do que é ser medíocre. Eu me demito da minha responsabilidade subjetiva. Não, não tem problema nenhum, né? O problema não é a mediocridade em si, não é um juízo de valor sobre se ela ser boa ou ser ruim. É uma constatação. Constatação. Você pode dizer, é isso, né? Se divertir fazendo o médio, fazendo ali o básico e suave, de boa. É que tem muita gente que se esconde por trás dessa perspectiva de mediocridade sem saber que é medíocre e cobrando dessa posição e achando que você é muito foda, alguém iluminado, não sei o quê e tal. Eu me dimito de tomar decisões sobre a minha vida, sobre o meu destino, sobre o meu desejo e assim transfiro isso pra um grupo. transfiro isso para o líder, transfiro isso para alguém, transfiro isso para o nome ao qual, então, eu me meço. Então, a mediocridade ficaria concernida a esse estado que envolve, então, o rebaixamento cognitivo. Envolve, não é que o sujeito não seja propriamente inteligente, mas ele renuncia ao exercício do pensamento. Gente, é só ver a forma como o bolsonarismo, enquanto um fenômeno ideológico, ele é a reprodução de toda a mediocridade da ideologia dominante no Brasil, não é? Quem que é o bolsonarista médio? É o homem médio. É o homem que é racista, que é homofóbico, que é frustrado com a vida que a luta de classes coloca diante dele, a pessoa que muitas vezes é insegura, é alguém que precisa assegurar a sua posição a partir do uso da força, da violência, a pessoa que é violenta, né? E aí você deposita nessa perspectiva de você olhar essa figura, né? É que eu estou usando o bolsonarismo como um exemplo porque eu acho que é o exemplo mais didático. Mas esse tipo de mediocridade se comporta também em outros fenômenos, em outras perspectivas. E tipo, a questão... Não, exatamente, né? Essa questão de ser um bolsonarista médio, porque essa é a representação do que é a ideologia dominante no Brasil, né? Que é um país marcadamente, historicamente, racista, misógino, fóbico, classista, corrupto, tosco, né? Eu acho que é a expressão quase caricatural desses elementos que compõem a ideologia dominante brasileira, né? E elas se expressam no bolsonarismo como algo que retira, né? É uma energia de fora. O cara vai lá, fala um monte de merda, um monte de atrocidade, e aí ele fala eu sou isso mesmo, imbroxável, né? Eu sou esse aqui, né? Fó aqui sem aditivo, né? Por que faz isso, né? Porque esse discurso produz uma identificação muito grande com as pessoas. Por quê? Porque é o reforço da perspectiva do que se espera ideologicamente de um homem médio, que ele seja violento, que ele seja altamente sexual, né? Que ele seja o comedor, que ele seja o pai autoritário, que ele seja o sem mimimi. É a expressão da ideologia dominante que está ali, né? Materializada ideologicamente em uma determinada perspectiva de discurso político, não é? Sim, a heteronormatividade, tudo isso, né? É essa necessidade de você expressar o quanto você faz parte daquele recurso que a ideologia dominante usa e o quanto você é reconhecido por isso, né? Por isso que eu acho que um dos grandes erros que a galera toma quando elas veem as declarações dos bolsonaristas, todo esse absurdo e tal, a galera fica meu Deus, ele é um racista, meu Deus, ele é isso, meu Deus, ele é aquilo. Claro, claro que ele é. E a questão é essa. Ele sabe de e reivindica essa posição. e ao reivindicar essa posição, ele fortalece o seu discurso, ele fortalece essa identificação, porque quando você fala ah, você é isso, não, eu não, eu não, eu não sou isso, não, 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 eu não sou, tá criando o quê? Tá criando uma cisão, um espaço da dúvida. Isso ideologicamente, pensando até politicamente, não é interessante. O que que se faz no lugar disso? Ele é isso, ele é aquilo, blá, 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 aí ele fala, bate no peito e fala sou mesmo. quão potente é isso, não é? Quão potente isso opera pra poder formar esse creme de ideologia, né? Com isso, e o grande problema é a identificação, não é ideologia em si, tá ligado? Na cabeça da segunda. ele renuncia pra falar com Kant, né? Da, vacista alfeclerum, Que que é o feminismo, que que é, que que é a, 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 o projeto da emancipação, é você pensar por si, você ser capaz, portanto, de dar-se razões e justificar-se no uso público do que você pensa. O medíocre, ele transfere essa responsabilidade. Então, no fundo, a mediocridade aqui vai ser sinônimo de covardia, né? De covardia moral, mas, talvez, a pior covardia pra psicanálise é aquela, assim, como desejo, né? É aquela de você ter não traído ideais, não traído o grupo, não traído a família, mas traído a si mesmo, traído aquilo que você pensa, traído aquilo que você quer. Como diz, essa música que eu gosto muito, só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Caralho! Bravíssimo, hein? Muito foda. Aí o medíocre. O medíocre não faz poesia, né? No sentido dele, não arrisca com a linguagem. Caralho! Ele quer devorado pela palavra que ele não diz, ela não empenha. O medíocre não faz poesia. Tem muito medíocre que faz poesia, né? Tem gente medíocre aí que tá fazendo poesia pra caralho, né? Mas bonito isso, né? Da hora, acho interessante essa perspectiva de pensar da dimensão da palavra mesmo, né? Da dimensão de que essa pessoa que tá nesse lugar médio não tem esse lugar da diferenciação. Ele não tem, como diria uma amiga minha, a Beatriz, lá de Belém. Bia, um beijo, saudade de você. Ele não tem o molho. Ele não tem o molho, tempero, né? Ele não tem, ele não tem o tempero, o tomberro. Do outro lado, a gente já tem, assim, a retórica do sucesso. Então, muito cobiçada, muito ligada ao quê? A essa gramática do ele não toma o suco. Ou você está no rebanho pra falar com Nietzsche, ou você, você gosta de ser pastoreado, ou você é líder, ou você é mestre, ou você é o senhor, ou então você é quem está comandando as massas. Tem gente que só consegue pensar assim e que vai levando a conversa pra isso, né? Os outros não entendem, as massas são burras, o povo não sabe o que quer, então a gente precisa de uma liderança, a gente precisa de alguém que governe o rebanho, né? E isso estaria então do lado daquele que... Lembrando, né? Não tem um molho definido, não tem nada que seja especificamente presente, né? Pra poder fazer essa definição. Não tem nada disso, né? Isso daí significa só alguém sem graça, né? Essa coisa, nada, nada, nada. Tem um certo tipo de sucesso em oposição à mediocridade tal qual a gente aqui definiu. Mas, vamos lembrar um texto pouco lido, chamar alguns tipos de caráter dilucidados pela clínica psicanalítica, escrito pelo Freud, onde ele é... Tem gente que vai dizer que é patologização, né? Tem gente que vai dizer que isso não pode, mas ela descrevia um funcionamento, né? Que é, assim, aquelas que fracassam quando triunfam. Isso se encontra na clínica. Isso é... É um tipo de sintoma, não, é uma narrativa, vamos chamar, uma forma de sofrimento. Que é aquela pessoa que, por motivos muitas vezes edípicos, no sentido, assim, de não poder superar o líder, superar o pai, e quando ele alcança, ou quando ela alcança aquela posição, aquela promoção, aquele estado de reconhecimento, aquele cruzamento de um grande obstáculo, ela finalmente, então, chega naquilo que pra ela era um horizonte. E daí, no dia seguinte, ela começa a falar bobagens, se sentir impostor, sentir que é uma insegurança, assim, difícil de localizar, sentir que ela não merece, sentir culpa, e agir em função disso. Muitas vezes, destruindo sua carreira, destruindo o seu sucesso, porque ele, psiquicamente, é muito difícil de suportar. Aqui, vamos de novo para o Freud, né, quer dizer, aquela que tem sucesso, ele é imediatamente objeto de inveja. Aquelas que estão na massa, medíocras, e covardes, no sentido nittiano, eles sonham que um dia, ou que na verdade eles já são, mas ninguém está percebendo, aquela que está tendo sucesso. Então, há uma relação básica, de inveja, às vezes de ciúmes, às vezes de, bom, desejo de destruição, em relação àquelas que estão percebidos na posição de sucesso. E como todo mundo sabe disso, aquela que vai para aquilo que ele acha que é um grande sucesso, se torna então imediatamente um confronto com os seus próprios ideais. Dança, gatilho, dança. Sabe aquela pessoa que ela vive criticando os outros, vive dizendo que ninguém faz nada direito, vive dizendo que, olha, eu seria muito melhor, daí você pega ela e põe no lugar de poder. O que acontece? Todo mundo diz, agora eu percebi quem é essa pessoa. E muito frequentemente essa pessoa imposta naquele lugar, você imagina, agora ela vai resolver, agora ela vai agir em conformidade com o sucesso que ela obteve. E o que ela faz é voltar para trás, é se boicotar, se destruir, não usufruir do sucesso, né, imaginar que precisa ter uma posição, vamos dizer assim, de retraimento, muitas vezes, excessivo ou dificuldade de partilhar o sucesso, né. Eu acho que aí queria prestar uma homenagem a um professor e amigo, colega, muito querido, falecido recentemente, Antônio Ciampa, professor de psicologia social na PUC de São Paulo durante muitos, muitos anos, deu aula comigo na antiga Universidade de São Marcos, é uma pessoa que me ensinou muito sobre ser professor. Que breza. e ela tinha uma teoria, né, que eu acho muito razoável, ele trabalhava muito também com empresas, trabalhou com empresas, com grupos, ele dizia, olha, essa ideia da liderança, né, do self-made man, aquela que se fez e que é completamente diferente dos outros, que tem uma substância mágica e tal, um bom líder em geral é aquele que cria um sentimento de que o sucesso é coletivo. Porra, brisa, hein? É verdade, pô, eu acho que faz todo sentido, pô, faz todo sentido porque acho que essa percepção, né, da coletividade, essa percepção da construção geral, ela escapa daquilo que é entendido como médio, né, porque o que é médio e é entendido na nossa realidade é o sucesso individual, né, aquilo que é o medíocre, é você se ver como o grande responsável por todo o seu sucesso, o grande vencedor aí da vida, o cara que contra tudo e contra todos fez tudo, né, quando na realidade é muito doido, né, pensar que os processos e trabalhos avançam quando eles são pensados a partir da partilha, né, eu acho muito bonito isso que o Christian fala, é que essa perspectiva de pensar na divisão, né, pensar ali no que a gente tá criando pra comunidade, tá compartilhando, né, e a gente se entender como parte desse processo, né, se entender não como o reizinho absoluto, né, a pessoa muito esperta, muito inteligente, que descobriu tudo, e você tem o seu mérito, né, você tem o que você fez, o que você trampou, realizou, né, mas toda essa dimensão não é possível sem essa coletividade, né, porque é só a partir da troca da experiência, a partir da perspectiva de absorver de outros lugares, de poder beber de outras fontes, de poder se constituir como um sujeito humano, né, um sujeito social, um sujeito coletivo, é isso que potencializa o sucesso, né, eu acho que é isso que potencializa essa dimensão de se entender de se entender como parte de alguma coisa que faz sentido, né, como parte de alguma coisa que reflete nos outros, que reflete em si, é muito bonito, né, muito humano, acho isso bem bacana. Sucesso foi feito pelo time, foi feito pelo grupo, e que, portanto, a liderança tem que ser exercida assim coletivamente, tem que ser exercida naquilo que a gente poderia chamar assim de uma espécie de vida simbólica com o teu percurso, dizer, você alcançou sucesso, tua tarefa, interpretar como isso aconteceu, ler como isso aconteceu, ah, porque eu sou uma pessoa especial, talentosíssima, os deusas me tocaram, uma interpretação, outra interpretação, puxa, teve muita gente que me ajudou, eu tive bons encontros, soube usar as minhas adversidades, as minhas fraquezas, aproveitei momentos em que tive que ser corajoso, tive que contrariar, tive que dizer verdades amargas, tive que renunciar a ganhos narcísicos imediatos, uma série de coisas tão compreendidas, vamos chamar assim psicologia do sucesso. em geral, coisas relativas, a como a gente se diferencia, como a gente lida com as nossas dívidas simbólicas e como a gente entende o que é o lugar de alguém que é bem sucedido numa sociedade desigual, em que não estão, como vai dizer o grande teórico da justiça, Rawls, nós não estamos numa posição de saída igual, deveríamos estar, para a gente falar em justiça, mas uns saem de elevador e saem do primeiro andar, outros vêm do subsolo e vão de escada. Então, o que é um sucesso? O que? Nesse ambiente, nesse discurso, para aquelas que, e isso é muito importante para quem tem um sucesso mais diferenciado, responder para si, ter essa elaboração de por quem você quer ser reconhecido. Olha que foda! É isso, né, pô? No final das contas, é a gente poder imaginar de que tipo de reconhecimento a gente está produzindo, né? Que tipo de perspectiva a gente está realizando. E, tipo, é isso, né? No final das contas, sei lá, o Primo Rico é uma pessoa de sucesso, né? Ele vai dizer o quê? Muito trabalho, Deus colocou no meu caminho, foi eu conseguir, né? Tanto que o discurso é muito auto-referenciado, né? É muito sobre as dicas que ele vai te dar, segredos que ele sabe e você não, né? É esse lugar um pouco do mestre, né? Do eu sei, você não sabe, eu vou te guiar. Uma pessoa cheia de eu, né? E é isso, né? Essa é a dinâmica ideológica que opera o capitalismo, a ideologia capitalista. É a perspectiva de uma supremacia individual sobre a percepção de que a gente não é suficiente, né? Eu acho que acho que isso que o Cris também falou um pouco antes, né? Esse sujeito aí que abre mão do seu desejo, que não fala o seu desejo, é porque não se dá, não sei se não se dá conta, né? Mas é porque, de alguma maneira, expressa que não lhe falta nada, né? E eu acho que a perspectiva pra gente poder encarar, né? Esse reconhecimento, esse sucesso, tudo isso, é a gente perceber que a gente não é um sujeito completo, né? A gente falta, né? E falta, às vezes, né? Falta com o que os outros esperam, projeções nossas também, a gente falta com o que existe de expectativa, com o que existe de idealização, né? Eu acho que é a possibilidade de poder ser honesto, falar a verdade, por mais que isso possa doer, né? Por mais que isso possa ser difícil, é poder ser verdadeiro, né? É em dinheiro com a verdade. É uma brisa, né? Uma brisa. Por quem? Quem que vale a pena? E esse vídeo tá muito melhor que o anterior, né? Puta que pariu! Que o seu trabalho seja, assim, realmente apreciado. É as massas, é o número de cliques, é todo mundo, é qualquer um, é BBB, ou são aquelas pessoas que você trabalha muito a poder estar perto do sujeito pra ele poder te reconhecer de uma maneira que você reconheça o que ele te presta. de uma maneira que você possa dizer olha, realmente aqui tem uma realização que é de novo coletiva, partilhada, comum, feita em um processo que não é de hiperindividualização, né? Porque no fundo é isso que atrapalha muito esse líder bem sucedido, que muitas vezes então vai se tornar uma fonte de inspiração, e você espera que ele exerça aquilo que ele possui pra o que? Pra influenciar as pessoas, né? E é verdade, mas o que significa influenciar as pessoas? Fazê-las pensar, fazê-las criticar-se, fazê-las estudar, fazê-las ler, fazê-las ter contato com a cultura, ou fazê-las obedecer, fazê-las manter-se como um rebanho? Ensinar tudo, né? A receita do sucesso, né? Muito bom, né? Fazer com que elas se mantenham na mediocridade. A mensagem aqui é que essa simetria, essa posição de sucesso e mediocridade precisa ser dissolvida. Ela não é muito boa. O mundo, como a gente escutava anos atrás mais, entre losers e winners, é o mundo em que você está dizendo a regra é a injustiça, né? Ainda que, e aqui vai a nossa crítica contra, assim, certas objeções em torno da elite, a elite, no Brasil é uma elite muito inconsequente, é verdade, mas o conceito de elite, ele é importante, né? Porque elite convida ao que você faz com o sucesso que você tem, tá? Como você distribui, como você interpreta, como você subjetivamente lida com isso, como você coletiviza. Do contrário, nós nos tornecemos... Eu gosto mais do termo vanguarda. Vanguarda. E vanguarda é um termo que eu acho mais interessante, né? Porque esse tipo de pensamento, ele está necessariamente apoiado num tipo de projeto político, né? Isso faz toda a diferença, né? Acho que a forma como o sujeito vai realizar a leitura do sucesso está diretamente atrelado à forma como ele vai enxergar a realidade que o cerca. Entendeu? E o que ele quer dessa realidade, né? O que ele quer construir a partir dessa realidade. E aí eu acho que nesse sentido a palavra elite ela acaba denotando um significado de destaque, né? De alguma maneira. Mas eu acho que um destaque que de alguma forma mantém a estrutura da forma como ela existe, né? Então é ali a formação de uma elite pela formação da elite e nada mais, né? Não é uma perspectiva que visa a partir desse conhecimento a partir dessa compreensão dessas reflexões etc, etc, etc é você fazer avançar isso, né? É você fazer esse tipo de lógica permear mais sociedade de um sentido de instituir essa ideia do sucesso individual do seu lugar de dominância e por isso que a gente fala de vanguarda, né? Vanguarda é a galera que vai na frente não é só a galera que está na frente ligado? É a galera que anda pra frente né? Isso, eu acho que a elite está num lugar de sobreposição social a vanguarda ela está na frente mas não em cima entendeu? Entendeu? Mais ou menos é Conselhamos então escravos, né? Escravizados nesse sentido hegeliano das motivações que dizem assim se você estiver muito motivado e você quiser muito então você vai ter tudo aquilo que você que você quis né? Vamos escutar o gênio da lâmpada né? Faça três pedidos mas cuidado com o que você pede porque em geral você não tem a menor ideia se você vai aguentar o que o gênio vai trazer pra você então é isso aí gente abraço Rafael Fernandes clique aqui muito bom hein? heróico triunfante superstar que vai nos levar todos para o Stige e a Kerum tá bom ver muito fofo tem jeito Cristiano não querendo caralho muito bravo muito bom hein? muito, muito bom tchau tchau tchau